Música Olha, eu estou aqui sozinha porque o Luís esqueceu-se do seu livro. Esqueci-me do meu papel de entrevista. Exatamente. Muito bem-vinda ao Cucircuito. Obrigada. Nós estávamos a falar da SIC Radical precisamente porque há um telefilme novo. É verdade. Aqui na SIC Radical. A estrear aí. A estrear aí. Já estreou? Já estreou. Vai passar também amanhã, penso eu, pelas 23h45 também. Para quem ainda não viu e quer rever, se aproveitem. Então, do que é que fala este Colégio do Tempo? Nós até temos aqui, porque é inspirado, é baseado nos livros da saga do Nascido do Tempo. Exatamente. É inspirado, não é adaptação completa. Ipsis-verbes. Exatamente. É mais uma das histórias, neste universo e deste colégio, para jovens com poderes sobrenaturais. E atenção, é sobrenaturais, não é magia. Ok. Não é Harry Potter. Exatamente. Não é Harry Potter. Este aqui, lá está, é mais uma das histórias e é sobre Maria, que ela aparece no Colégio do Tempo sem memória. Ela teve um acidente trágico e não sabe quem é e o que faz e todos os dias de manhã aparecem, visitam-na, no quarto dela, duas pessoas. A Leonor, que é a colega do quarto ao lado e a Custódia, que é a subdiretora do colégio, que também está muito presente nos livros. Por isso, quem leu os livros e quem gostou das histórias, eu acho que também vai gostar deste telefilm. Olha, eu acho este, este é o primeiro, não é? O que nós estamos a ver aqui na imagem. Exatamente, é o primeiro. Esta é a primeira edição, que se chama O Corvo e depois há esta segunda edição. Mas o telefilm é sobre qual? Não é sobre nenhum. Ok. É sobre duas das alunas que estão presentes nesse colégio. Ok. Ou seja, estes livros é sobre a Sara e sobre os amigos. Então vale a pena ler os livros à mesma? Sim, senhora. O que é que tu aconselhas mais? Ler os livros primeiro e depois ver o telefilm? Ou podemos ver o telefilm e não ter lido os livros? As duas coisas. Eu acho que aconselharia a lerem primeiro os livros, para ficarem já a conhecer todo o mundo. Todas as personagens, lá está, por exemplo, a Custódia aparece muito nos livros e depois podem vê-la retratada pela Alda Gomes no telefilm. Por falar em Alda Gomes, o elenco está incrível. Como é que foi a seleção do elenco? Então, nós decidimos filmar no Norte. Em Tomar? Não. Não é em Tomar? O filme e a série é num colégio em Tomar, mas nós filmámos em Santo Tirso. Belíssimo Santo Tirso. É um moço. É um ato de sítio. É um moço. Adoro Santo Tirso. Com muita gastronomia e muitas coisas deliciosas para provar. Mas Tomar também tem. O que é que se come de bom, assim, em Santo Tirso? Não me lembro agora do nome, mas é um, assim, em forma de triângulo. Jesuíta. Um jesuíta, exatamente. Pai, tu fazes logo. Tu estás mesmo. Não sei se vocês sabem a forma correta de comer um jesuíta. É abri-lo, não é? Exatamente, é tirar a parte de cima e pôr ao contrário. Ah, não sabia. E desustar. Exatamente. Mas temos a aprender imenso hoje. Não sabia. Queres dizer Santo Tirso amanhã? Santo Tirso. Então vamos a Santo Tirso. Mas desculpa, Juana. Mas desculpa, vamos a falar de um elenco. Desculpa. Vamos a falar de comida. E de Santo Tirso também, que eu vou por aí fora. Nós fizemos um casting no Norte e felizmente conseguimos encontrar as nossas duas protagonistas, que são jovens que estão a sair agora das escolas de teatro, que é a Inês Sincero que faz de Maria e a Ruth Moreira que faz de Leonor e podem ver o telefilme, elas estão muito bem. E foram, de certeza, escolhidas a dedo a ver com as personagens do livro, com essas duas personagens. Sim, porque nos castings há sempre muita gente talentosa, mas depois é sempre quem é que tem a melhor química com quem. E é isso. Ah, exato. Às vezes há pessoas que não ficam e depois ainda não são talentosas. Não, às vezes pode ser porque para ali não se não... Exatamente. Oh, Juana, e como é que apareceu? Ou seja, vocês lançam primeiro estes dois livros e depois como é que aparece esta ideia de fazer um telefilme? Foi um convite? Foi uma ideia vossa? Esta ideia já está a ser trabalhada há muito tempo. Inicialmente até seria para ser uma longa metragem. Depois, entretanto, o autor do livro, Nuno Bernardo, que é também co-realizador do filme juntamente com a Patrícia Brásia. E eu preciso de saber o que é que se passou! Conseguimos ter um apoio para adaptar, para fazer uma inspiração da obra. E então surgiu o primeiro telefilme do Colégio do Tempo. E como é que surgiu esta parceria com a Cic Radical, sabe? Agora quer saber se são as cenas todas por trás. Sim, que é para eventualmente fazermos... Estou em casa a pensar, eu queria fazer um telefilme, preciso de apoios, preciso de um canal, o que fazer? Depois de muitas reuniões, eu acho que conseguimos chegar a esta parceria. E achas que hoje em dia a cultura, nomeadamente a nível audiovisual, tem os apoios certos? Isso é uma pergunta polémica. Uma pergunta com rasteira. Exatamente. Podia ter sempre mais. Ok. É a resposta certa. Podia ter sempre mais. Acho que canais como a Cic também podiam... Já estão a apostar com a Opto, claramente. E eu penso que o telefilme vai estar disponível na Opto durante o mês. Mas é isso. É ter não só apoios do Estado, mas também apoios de maconato, empresas privadas. Sei que é difícil em Portugal, porque não há muitos desses incentivos. Mas estamos a chegar lá. Mas eu acho que ter uma atriz como Alda Gomes também representa... Ela já está... Também dá força, não é? Exatamente. E achas que também foi importante para avançar esta parceria? Nós já tínhamos trabalhado com ela, num projeto anterior, na Be Active. E nós gostamos sempre de voltar a trabalhar com as pessoas que correu bem das últimas vezes. Então convidámos a Alda. E acho que sim. Ela vem ter de outra força. Quem sabe? Pode ser Alba Batista à próxima. Quem sabe? Agora com o Warrior None. Com o Warrior None. Ah, pois é, eles andam. Pois é. O próximo telefilme, quem sabe, será a nossa Sara. Olha. Mas estou a pensar nisso. A ideia está sempre em cima da mesa. Olha, eu e a Maria também estamos disponíveis. Parece que caso queiras... Podes fazer o casting. Podes fazer o casting. Há casting? É sim para vocês. É um convite logo. Mas os castings são públicos? Desta vez, nós até chegámos às escolas do Norte. Nós queríamos mesmo alguém que estivesse a começar, que não tivesse já alguma fama ou que fosse conhecido, que tivesse esse percurso. E nós próprios fomos às escolas perguntar quem é que estaria disponível, quem é que estaria interessado em fazer o casting. Olha, eu acho isto uma ideia realmente fenomenal, Joana. Muitos parabéns. E entretanto, a série, este minifilme passou no domingo passado. Exatamente, no domingo. E agora quando é que volta a passar? Vai passar amanhã às 11h45, acho eu, da noite. E quem quiser voltar a ver eventualmente? Eu acho que vai estar disponível na Opto, mas também sigam as nossas redes sociais, porque nós estamos no Facebook, no Instagram e no TikTok, porque temos que acompanhar a malta jovem e é lá que dizemos tudo o que se vai passar. Mas no TikTok vocês têm o elenco também a... A dançar? Não temos ainda, mas é uma ideia a adaptar. Eu acho que sim. Nós estamos aqui na ideia, então, no fundo, nós fazemos parte da equipe. Sim, nós podemos fazer um brainstorming também, Joana. Eu sinto que isto vai ser aqui uma sinergia muito importante. Ó, Júana, e vai sair mais alguma edição deste colégio do tempo? Ainda bem que me enceras isso, porque posso já dizer em primeira mão que... Pá, espera lá, que se calhar temos de ter tambores aqui, não é? Posso fazer? Posso. Para! O terceiro livro... Desculpa, Joana, já vai ser... Estou um bocadinho incomodado com isto. Desculpa, Joana, não era a minha intenção. Eu acho que era este o momento que era preciso, porque isto é um momento importante. Claro. Porque o terceiro livro vai sair já em Fevereiro. Ah! No próximo ano, é verdade, o Nuno Bernardo está... Sempre com... E olha que não é fácil ele escrever. É muito difícil. Todos os dias, pelo menos mil a duas mil palavras... Ai, apá. É verdade. Mas ele tem essa regra. Sim, sim, sim. Tem que manter este hábito, que é para as coisas, para saírem, porque as pessoas pedem mais livros, mais continuação das histórias da Sara. Porque há boa gente que tem aquela cena, ah, os artistas só fazem, ou só escrevem quando estão inspirados. Não, às vezes é preciso mesmo uma rotina. Depende também de cada momento. Exatamente, exatamente. Mas há artistas que têm de ter uma rotina mesmo, para com aquilo sair alguma coisa do jeito. E aqui tem mesmo que ser, tem mesmo que ser. Porque estes dois livros, se eu não estou em erro, saíram os dois... Não, no ano passado, este verão saiu o segundo, no ano passado saiu o primeiro. Estão a ser muito bem recebidos. O primeiro já está na quarta edição, por isso as pessoas querem mais histórias. Também temos agora o Telefilme. Estamos... Exatamente. Todas as mãos fizemos o elenco. E onde é que estes livros estão disponíveis? Este agora para o Natal é extraordinário. Exatamente, exatamente. Nas livrarias portuguesas, online... Estão a querer nos congelados, por acaso. Não podia estar à venda também no... Há muitos livros nos supermercados também? Sim, FNAC, Presenças... Mesmo na internet também podemos... Na UPC, em todas essas livrarias que existem. Estes já são meus. E em fora, já temos nome para o livro? Ah, isso não pode revelar. Não posso revelar, exatamente. Não posso revelar. Olha, e as ilustrações? Também gostava só de dar um propósito aqui... É verdade. ...para as ilustrações que estão inacreditáveis. Quem é que fez a ilustração? Eu não tenho agora a presente, o nome da pessoa. Mas está incrível. Mas deve estar aqui nas primeiras páginas. Nas primeiras páginas, vamos ver aqui no Corvo, Nuno Bernardo, no Ficha Técnica, está a ilustração da capa Ricardo Adrego. Ricardo Adrego. E capa, Patrícia Cunha. Olha, extraordinário. Deve ser o Ricardo Adrego. Extraordinário. O grande Ricardinho. Também, se calhar que é o Ricardinho. Se calhar é o... O poder dele, o sobrepoder dele é desenhar capas muito boas. Olha, é incrível. Muito obrigada. Eu aconselho a que toda a gente amanhã veja este incrível telefilme, o templo, o colégio do templo, aliás. Paramnésia. Eu estava a me lembrar de outra coisa que é o templo. Paramnésia. Qual é que é o templo? O templo judaico? Sim. Não, não é nada disso. O templo de Ana, em Évora. Obrigada. Joana, muito obrigado. Obrigada, eu. E já sabem, comprem, porque isto são excelentes livros para oferecerem no Natal, mal. E o Natal está aí.